Iupi! Irmã, preparada para mais um vídeo? Claro que sim, Eli! Vamos lá! Se inscrevam no canal! E dá um like, amiguinhos! Que legal! Que legal! Eu vou brincar de aventureira, na floresta! Ah! O leão! Ah! Agora eu vou brincar de pula-pula! Ah! Ué! O que é isso? Ah! É um colar! Que lindo! Vou usar! Por que é sirene? É uma sirene! Por que? Eu estou falando com o Tarpu! Ah! 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 Irmã! Elisa! Elisa! O que foi que aconteceu? Irmã, me ajuda! Eu estava aqui brincando pula-pula e de repente eu se transformei em uma sirene! Nossa, Eli! Agora! O que é que eu faço? Irmã, irmã! Eu acho que eu estou precisando de água! Eu estou com muita sede! Irmã! Já sei! Eu vou pegar um copo de água geladinho para você! Alguns momentos depois... Li! Eu acho que essa água vai resolver o seu problema! Bebe! Irmã, não está resolvendo! Eu preciso de muita água! Muita água! Muita água! Irmã, eu vou jogar essa água na sua cauda para ver se melhora! Oh, não! Não, não funciona! Eu preciso de muita água! Eu não estava ali, irmão! Ai, meu Deus! Já sei! Irmã, pera aí que eu já volto! Rápido, querido, irmã! Rápido, irmã! Por favor, irmã! Rápido! 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 Irmã, eu fiquei um pouquinho melhor, mas eu preciso de mais água, viu? 3, 2, 1 e já! Rápido! 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 Eu vou aproveitar e me jogar Com você na piscina 3, 2, 1 E já Que legal Irmã, agora você está perfeito Eu estou me sentindo Que legal, irmã Agora vamos brincar Oi, irmã Está na hora do almoço Vamos almoçar Eu não tenho como sair daqui para almoçar na mesa com vocês É verdade, Lili Você não pode ficar assim Para sempre como sereia Tente lembrar como é que você se transformou Irmã, deixa eu pensar Eu estava brincando no pula-pula Aí eu achei esse colar lindo Aí eu botei em mim Aí eu virei uma sereia Ai, Lili Então foi isso Como você botou pular, você virou sereia Então eu vou lá Ai, meu defeito Ai, Lili Então eu vou tirar o colar agora de você Vamos lá Tatararam Tataram Uau 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 Li Eu voltei ao normal Olha meus pés Deixa eu ver Que legal, Li Li, você ficou linda de sereia Mas eu prefiro você assim Claro, obrigada Eu, Lili, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E dar o seu like Like, like, like Chua de like E compartilha esse vídeo com seus amigos Então, tchau gente Beijão Vamos vocês Tchau, tchau E um fim Tchau, tchau 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 Tchau